E aí pessoal, Daniel Wilt aqui, eu participei de um evento do pessoal de Santa Maria Júnior, empresa Júnior, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu passo a enxergar o quão essencial são duas estruturas, escolas técnicas e empresas Júnior, o quanto elas podem servir e serem úteis para a gente poder praticar e ser quem a gente é, o praticar porque a gente pode se conectar com a nossa essência e desenvolver habilidades, comunidades de prática, empresas Júnior, busquem estar em algum local que habilite vocês a buscar esse crescimento, então eu estou deixando a reflexão que eu fiz com essa galera e fiquem à vontade de fazer contato comigo e estamos nessa, tá? Valeu! E esse tópico, tecnologia não transforma, me dá abertura aqui para falar de uma infinidade de assuntos e é mais ou menos o que eu separei para a gente, eu montei um mapinha mental aqui, algumas reflexões para a gente trabalhar e vou estar falando um pouco sobre pessoas, sobre transformação, sobre tecnologia e sobre a palavra que, acho que a palavra que eu venho, acho que a minha vida toda buscando essa palavra porque a palavra é tranquilidade e aí eu vou trazer isso para vocês, assim, durante essa conversa. Então, meu nome é Daniel Wiltti, eu trabalho numa série de projetos diferentes, faço muitas coisas diferentes, assim, em relação à tecnologia, tenho projetos ligados com educação, tenho projetos ligados com formação de pessoas em desenvolvimento do software, tenho um projeto ligado com basquete, tenho, enfim, tenho um Dario de coisas, né? Se vocês, depois, vocês podem acessar lá o Daniel de ponto com, tem uma visão dessa brincadeira aqui. Gosto muito de me expressar através de vídeos, através de textos e áudios e costumo falar de uma diversidade de assuntos, muitas vezes as pessoas falam, cara, Daniel, o que você está fazendo, Daniel? Eu sempre pergunto, você está com tempo? Vamos trocar uma ideia aqui. Em cima dessa história da tecnologia não transforma, eu vou começar primeiro pela palavra transformação. E é muito comum, já faz algum tempo, acho que pelo menos dois, três anos aí, eu acabo me envolvendo com a galera falando sobre transformação digital. A gente tem que passar, as empresas estão passando por uma transformação digital. E eu acabo discutindo que essa transformação digital, a última coisa que tem presente nessa transformação é tecnologia. Apesar de ser, muitas vezes, o drive que a maioria das empresas acaba utilizando para fazer essa mudança acontecer. Eu vejo muitas empresas preocupadas em instalar uma versão nova de algum software, ou trocar o software, ou trocar alguma coisa do jeito que faz, uma coisa parecida. E eu enxergo a transformação digital como um convite para a gente começar a pensar em coisas bem básicas. E aqui eu já vou deixando algumas perguntas aí para vocês irem refletindo ao longo dos próximos dias também. E tem a ver com uma questão do tipo, qual é a sua digital? Qual é a digital que você quer deixar presente para o mundo? Ao mesmo tempo, quando eu pego essa palavra transformação, eu me conecto muito com uma outra palavra, que é o fazer. Para mim, a transformação é uma consequência de alguma coisa que a gente faz. Ela não é o início, ela não é uma possibilidade. Eu faço coisas e quando eu olho para trás, eu causei uma transformação. E espero eu que ela seja positiva em relação a esse sentido. Então, eu acabo me conectando muito com o fazer. Eu tenho muito problema com a coisa do sonhar. Para mim, um sonhar está diretamente conectado a alguma ação na sequência desse sonhar, que vai me dar um acesso, uma visão a saber se aquilo que eu estou querendo executar está presente a mim ou não. É menos o ir lá e fazer, porque não é exatamente o ir lá e fazer, não é o fazer pelo fazer. É o fazer como uma forma de construção de uma habilidade, como uma forma de ganho de consistência em relação àquilo que eu acredito. Dentro do basquete, eu não sou exatamente o melhor jogador de basquete que eu gostaria de ser. Gostaria de jogar muito melhor do que eu poderia jogar, mas eu jogo do jeito que eu jogo. E normalmente eu vou ter uma média de 10 a 15 minutos de tempo de quadra. Quando eu estou jogando em alguma equipe, normalmente esse é o tempo que eu vou ter para participar de um jogo. Dentro de um jogo, eu vou ter uma média de 4 a 6 arremessos. É mais ou menos a quantidade de arremessos que eu tenho para dar dentro de um jogo. Eu posso fazer 18 pontos, como eu posso fazer 0 pontos. Ou eu posso, dependendo se esses arremessos que eu vou executar ainda ganham uma falta. Então, no extremo, eu poderia fazer 22 pontos ou 23 pontos. Sei lá, o que daria para brincar nisso. Mas a brincadeira é menos eu pensar sobre a capacidade de arremessos que eu posso dar dentro de um jogo e pensar qual é a chance de eu realizar algum desses arremessos. Então, a gente está falando, normalmente, de um arremesso. Um excelente chutador de basquete vai conseguir converter de 40 a 50%, talvez 60% dos arremessos que ele faz. Dependendo da estrutura de arremessos, se ele arremessa dos 3 pontos, por exemplo, se ele fizer de 30 a 40% desses arremessos é excelente. Então, a gente está dizendo que dos 6 arremessos que eu vou executar, talvez eu acerte 2 ou acerte 3, com muita sorte. Se eu acertar 4, é um excelente jogo. Para eu ser capaz de acertar esses 3, 4 arremessos dentro de um jogo, eu treino uma média, agora, por causa da quarentena, por causa desse último mês, agora eu comecei a criar um ritmo mais para isso, mas eu arremesso por dia uma média de 150, 200, 300 bolas, para poder chegar num jogo, em algum momento depois, daqui a algum tempo, quando a gente voltar a competir, para poder acertar 2, 3 arremessos entre 10 e 15 minutos. Isso é antecipado, às vezes, de um mês de treino. Então, daria para dizer que eu vou executar uma média de, talvez, sei lá, 2 mil, 4 mil, 6 mil arremessos, para poder, daqueles 6 que vão estar lá no jogo, que eu possa executar. Esse lance do fazer, ele está diretamente conectado a mim com a história do aprender e do refletir. Então, nunca é o fazer pelo fazer. Então, poxa, se eu estou querendo me tornar uma pessoa melhor palestrando e podendo trocar ideia com as pessoas e, de repente, fazer uma reflexão em cima de alguns aspectos, eu tenho várias possibilidades. Mas eu tenho um pouco de receio de fazer isso, mas eu tenho que fazer mais. Então, eu comecei no lance do palestrar, por exemplo, em 2002, com 18 anos, fazendo esse movimento do falar a respeito. Depois de algum tempo palestrando, eu passei a deixar de utilizar slides. Depois de um tempo, eu passei a me preocupar em relação a preparar exatamente uma palestra, a organizar as ideias. Eu acabo fazendo isso. Eu tenho uma prática de, antes de iniciar uma fala, eu paro aqui para montar uma estrutura de conversa que eu quero ter. Mas essa estrutura de conversa, ela vem sendo modelada desde o momento que eu recebi o convite, até a hora de eu chegar aqui e fazer. O Gustavo estava me acompanhando antes de a gente entrar ao vivo. Ele me viu de cabeça abaixo alguns minutos. Eu estava aqui escrevendo esse mapa mental para poder passar para vocês. Então, eu tento esperar até o último momento responsável para pegar aquilo que está quente em mim, em relação ao assunto que a gente vai tratar, e que eu possa trazer o máximo de informação, o máximo de reflexões ou de vivências que eu venho tendo em cima desse aspecto, desse processo. O meu aprendizado, ele se torna muito mais forte de uns anos para cá, porque basicamente eu faço com que toda coisa que eu quero aprender, eu faça, ela virar um projeto paralelo. E esse projeto paralelo pode se tornar só uma iniciativa, pode se tornar só alguma coisa que eu acompanho de tantos tempos, ou pode virar uma empresa. Pode virar um novo negócio, pode virar um novo projeto que eu tenha uma dedicação de horas um pouco mais forte em relação a isso. E esse movimento, essa estrutura de pensamento, ela tem me ajudado bastante. Então, quando eu penso em transformação, para mim, conecta três coisas. É o fazer, é o aprender e é o refletir. E nessa história do aprender, é sempre conectado com uma ação prática, modelada dentro de uma estrutura, que é, para mim, um projeto paralelo. É um projeto paralelo, ele se conecta, para mim, bastante forte sobre eu ter algo que eu quero aprender e qual é a entrega que eu quero fazer a partir desse aprendizado. Então, eu acabo criando iniciativas onde eu me coloco nesse modelo de aprendizado, nesse modo de aprendizado, e eu me permito fazer uma entrega de valor para um determinado conjunto de pessoas, para uma comunidade, enfim. Eu vou me colocando dentro dessa vivência, dentro dessa estrutura. Então, para mim, o transformar é um movimento contínuo. Eu estou sempre tentando viver um movimento diferente, um movimento onde eu estou aplicando aquilo que eu estou aprendendo, eu estou desafiando aquilo que eu estou aprendendo. E aí, quando a gente pensa nas pessoas, nessas histórias todas que a gente tem, uma pessoa numa transformação. Então, a tecnologia não transforma, quem transforma são as pessoas, e as pessoas se transformam. E essa transformação pessoal é que vai fazer a transformação de negócios, de sociedades, de comunidades, e esse movimento. Essas transformações do lado de pessoas, para mim, elas aparecem quando a gente se conecta. A partir do momento que eu começo a conhecer vocês que estão aí me assistindo, é um começo. Conhecer algumas pessoas, algumas pessoas que me convidaram para estar aqui hoje, trocando essa ideia com vocês. Mas eu só passo a conhecer vocês se vocês entrarem em contato comigo, de algum lugar, dizendo, assisti teu papo. Concordo com isso. Discordo disso. Queria saber mais daquilo. e a gente realmente começa a ter uma conexão, começa a ter alguma relação possível em relação ao que, não só ao que eu posso estar aqui trazendo como reflexão, mas os aprendizados que vocês estão tendo na vida de vocês, que podem maximizar aquilo que eu também estou aprendendo e que eu estou refletindo. Então, as conexões que a gente cria através dos projetos, através dessas estruturas de exemplo, o conceito da empresa Júnior, que é a gente poder colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente quer aprender, eu poder me colocar numa situação de prática sabendo que eu tenho que deixar aquela estrutura dali a algum tempo, seja porque eu assumi um outro desafio ou porque encerrou meu ciclo dentro da instituição, depois eu posso, de repente, voltar para algum outro motivo, voluntariado, alguma coisa nesse sentido. mas essas conexões, elas vão fazer sentido porque elas ajudam nessa construção que a gente está fazendo como pessoas profissionais de mercado. Eu acabo conectando também esse lance da transformação, olhando o lado pessoal, muito do quanto que a gente se pede permissão para aprender sobre algo, o quanto a gente se trava em relação a algum tipo de aprendizado. eu vejo muito fácil a gente desistir das coisas e eu trato muito, a minha base, ela vem de desenvolvimento de software, duas das empresas que eu toco tem ligação direta com tecnologia, desenvolvimento de software, uma empresa de serviço, outra empresa de produto e para mim está muito conectado esse lance da permissão. O quanto que eu estou esperando colocando um consentimento ou uma validação externa para que eu tente fazer algo? E para mim existe um desafio aqui, constante, na verdade, da gente buscar essa permissão interna para que a gente possa ser quem a gente é e é uma constância disso, porque a gente ao longo da vida vai sendo ensinado a não falar assim, não pode ser desse jeito, poxa, você não pode se posicionar desse jeito, você tem que... sempre um conceito de que a gente tem que estar copiando o que outras pessoas estão fazendo, tem que ser parecido com algum padrão que se estabelece dentro de mercado. A gente vai ter discussões sobre modelos de liderança, então, segundo os livros, eu não sei se eu sou um bom líder, mas eu garanto para vocês que as pessoas tendem a me seguir dependendo das situações que eu estou liderando e eu tenho a capacidade de ser liderado também. Então, eu também me permito me colocar em situações onde alguém está puxando a frente e eu estou ali para ajudar essa pessoa e nos ajudar como equipe a ter sucesso em algo. Eu não estou preocupado com o poder que vem com a liderança, eu estou preocupado com o que eu faço e com o que eu aprendo. Para mim, começa a conectar coisas diferentes nisso, porque eu não quero exatamente uma chefia ou um cargo, eu quero poder aprender e com esse aprendizado me desenvolver como pessoa, como profissional e essas habilidades vão me ajudando a ser cada vez mais quem eu quero ser, a me desenvolver cada vez mais como pessoa. E é isso que me conecta nos projetos, é isso que me faz querer me dedicar um tempo para algo e ver o que surge dali. Então, tem várias coisas nesse processo. Uma dica que eu passo para vocês e é uma coisa que me acompanha em algum aspecto, são processos de escrita. Eu acabo tendo cadernos e volta e meia eu estou ali fazendo anotações. Então, por exemplo, na anotação de hoje, por exemplo, às vezes são frases, às vezes são mais de uma página, são páginas que eu faço, mas esse processo de escrita, de começar a botar no chão as coisas que eu estou pensando, as coisas que estão se debatendo dentro de mim, eu coloco, assim, e tem duas frases que eu escrevi hoje que eu acho que fazem muito sentido para esse processo que a gente está falando aqui. É uma frase que é o conceito do walk the talk e a outra frase é o sempre dá para fazer menos. E algumas pessoas me ficam chateadas quando eu falo sobre sempre dá para fazer menos. como assim, se eu for dar para fazer menos? Tem sempre que fazer mais. E aí eu começo a trazer a discussão de o quanto fazer mais realmente está te ajudando a gerar um resultado melhor. O quanto que fazer mais realmente está te conectando com o teu objetivo em relação àquilo que quer ser feito. Porque, o que eu quero dizer com isso? Eu poderia todos os dias arremessar 600 bolas, 700 bolas ou coisa parecida, mas se eu estiver me cansando além do que eu deveria, se eu estiver ficando muito cansado, a minha forma de arremesso começa a ficar errada e quando eu vejo eu estou treinando do jeito errado, eu não estou treinando do jeito certo. Eu preciso entender o meu limite físico e trabalhar ele também de um outro aspecto, mas eu preciso entender muito mais onde é que está a limitação que eu estou fazendo e trabalhando. Então, por exemplo, nos últimos tempos agora eu tenho treinado arremessos muito perto da cesta. Porque eles são arremessos trouxas, são fáceis, ok, mas nas primeiras tentativas eu não conseguia fazer mais do que 10 seguidos. Tinha uma hora que o corpo cansava, a mente já estava chateada daquilo ali e eu perdi a concentração, eu perdi a consciência do que eu estava fazendo e eu errava. E o quanto a gente transpõe isso para o dia a dia do trabalho e muitas vezes a gente se permite perder e ficar distraído em relação a algo quando que na verdade a única coisa importante é cuidar o próximo movimento. O fato de eu ter acertado 100 arremessos, 200 arremessos anteriores a esse que eu estou fazendo agora não determina o meu acerto. E o trabalho com o empreender e para mim empreender é dedicar energia para algo não tem tanta relação com ter um CNPJ ou ser funcionário de alguma coisa, enfim, existe uma consciência de qual é a sua missão para aquilo que você está fazendo, mas antes disso vem essa coisa do dedicar energia. Eu estou dedicando a energia que eu quero dedicar para isso, faz sentido, eu quero continuar fazendo isso que eu estou fazendo, para mim a discussão ela pega por esse lado. E essa história do liderar, eu nunca achei que eu fui, nunca me achei líder, vamos chamar assim, e aí quando eu estava com 19 anos de idade eu fui participar de um curso, que na teoria era um curso sobre liderança, eu tinha ganho sorteio, eu fui lá participar do tal do curso de liderança, e era um curso chamado Prepare-se para ser um profissional do futuro, uma coisa assim, um curso. E eu fui lá, fiz o curso, rodei ele, e beleza, pensei em sobrevivir, para mim foi um desafio participar ali, aceitar participar de dinâmica, eu sempre fui muito quieto, sempre muito observador, e aí depois as pessoas que estavam facilitando, elas me chamaram no final assim, e me deram parabéns pela minha capacidade de liderar. E aí eu fiquei num lance do tipo, cara, me explica, me explica, eu não tenho a menor noção, como assim, capacidade de liderar? Eu não era exatamente o que eu mais falava, eu não era exatamente o, eu não era, mas como assim, o que aconteceu? e aí elas trouxeram para mim que eu conseguia conduzir as pessoas dentro dos processos, eu conseguia trazer as pessoas para participar e fazer aquilo que eu estava fazendo, eu conseguia trazer as pessoas para estar junto comigo numa jornada, né? E aí eu, legal, né? E meio que foi um sinal para mim, no caso do Daniel, com 19 anos de idade, e eu meio começando a entender, tipo, cara, o que é isso, cara? E aí eu comecei a buscar mais entendimentos sobre liderança, comecei a entender leituras como Ricardo Semler, Domênico de Masi, foi aí que eu descobri, por exemplo, o estoicismo, e fui descobrir depois Sêneca e outros autores da filosofia estoica, e depois eu falo um pouquinho sobre isso, porque eu tenho muita, eu vejo muita gente falando besteira sobre isso, tentando achar, sei lá, misturando isso com capacidade de andar sobre brasas, de aguentar a dor, de novo, não tem nada a ver com isso, é muito mais um pensamento de tranquilidade em relação a qualquer coisa diferente disso, mas eu trago para vocês isso, que é a nossa capacidade de ser, né? o que a gente quer ser e a gente começar a achar qual é a nossa essência, o que é forte na gente, quais são as habilidades que a gente tem como boas habilidades e quais são as coisas que eu não sou bom. E aí vem uma decisão muito importante, porque eu vejo muita gente preocupada com seus pontos fracos, tentando ver como é que eu melhoro meus pontos fracos, e eu faço uma pergunta que para mim era mais relevante qualquer coisa, você quer ser bom nisso mesmo? Eu tenho um monte de coisas que eu não quero ser bom e para mim é muito importante eu ter clareza dessas coisas que eu não quero ser bom, porque eu sei que eu preciso ter alguém do meu lado capaz de fazer aquilo que eu não sei fazer bem, que me compõe, então os sócios que eu tenho nas empresas que eu tenho, eles me calibram, eles me habilitam a poder ser forte naquilo que eu sou muito bom e onde eu não sou bom, eles me ajudam a operar num modelo de excelência, vamos chamar assim, mas é justamente pelo fato deles terem consciência de que eu não quero ser bom em dado aspecto e eles têm que me complementar naquilo ali e vice-versa, situações onde eles não se consideram como bons, excelência e tal, e eu estou lá para fazer esse suporte. E o fato da gente poder ser cada vez melhor naquilo que a gente já é bom, então, para mim tem uma relação nessa construção de quem a gente é e do conhecimento que a gente tem em relação a quais são as habilidades que a gente desenvolve. E muitas vezes, ah, mas eu trabalho num lugar hoje que eu não consigo desenvolver a habilidade X que eu considero uma das melhores para mim. Duas opções, você cria um projeto paralelo para poder começar a construir e desenvolver essa habilidade que você quer ter como muito forte, ou você acha um outro lugar para estar para que você possa desenvolver essa habilidade. um jogo simples de falar, complexo, na hora que a gente começa a entender a vida, o estilo de vida, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vive e todo o contexto que se tem. Então, essa é uma... é muito do meu jeito de operar, mas ela não é tão simples de colocar em prática. E lembrar que toda vez que a gente tem conexão com pessoas e o modo como a gente opera, que as conexões que a gente tem devem habilitar a gente a pertencer naquele movimento que a gente está. Eu tenho que pertencer. Toda vez que vocês se perceberem em uma ação, em uma atuação, onde vocês estão tendo que se encaixar em um momento, em um jeito de ser, né? Se eu tiver que me encaixar, está errado. Indo na metáfora do camaleão, o camaleão é natural ele trocar de cor. É natural para ele fazer isso. Então, está tudo certo se ele tiver que deixar de ser verde e passar a ser azul ou passar a ser coral ou passar a ser parecido com uma pedra. É da natureza dele. Ele pertence a isso. Agora, se não é natural da gente ser desse jeito e a gente tem que se aceitar, de vez em quando se pintar de uma cor que não é a nossa cor, a gente tem que achar muito que espaços são esses aonde eu pertenço, aonde eu consigo ser quem realmente eu sou. E é uma constância. Estou falando com vocês aqui, um Daniel de 41 anos que já fez um monte de mudanças no jeito de ser, na estrutura de ser, os tipos de empresa que trabalha e construiu. E eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. Só começando. Então, a gente sempre tem que estar nesse modo de... chamar de modo novato, modo de aprender do zero, modo desconstrução, modo vamos de novo. Porque sempre vai ter alguma coisa diferente para a gente estar concebendo e construindo dessa história toda. Para não dizer que eu não falei de tecnologia, onde é que entra a tecnologia nisso tudo? Para mim, como eu falei, eu sou um profissional de tecnologia. Desde os 16 para 17 anos eu iniciei nesse mundo da tecnologia e vivo nele até hoje. eu sempre vou me considerar uma pessoa desenvolvedora de software. É sempre assim que eu vou me descrever como primeira opção. A não ser que eu não estou com paciência de procurar na lista de, ah, bota empresário aí, tanto faz. Mas, se eu me pergunto o que é que tu é, cara, eu sou um desenvolvedor de software que faz um monte de coisa diferente. Tem um monte de projetos diferentes, mas a minha habilidade como pessoa desenvolvedora de software é muito conectada com a minha capacidade de abstração, de poder enxergar alguma coisa que está acontecendo e reconhecer padrões de outras coisas que eu já vivi ou que estão próximas a mim. A minha habilidade de decompor problemas em problemas menores. Eu vou dizer para vocês o que eu mais gosto dos projetos que eu participo é porque eles me ajudam a exercitar essas habilidades, que são as que mais me ajudam a poder resolver problemas e a pensar em oportunidades. É muito disso que eu acabo me conectando. Então, assim, para mim, a tecnologia serve para acelerar, para habilitar e para simplificar. Isso conecta demais com as empresas que eu tenho ligadas com tecnologia. A eMoveme, que aparece na minha descrição na chamada da palestra, é uma plataforma para habilitar empresas, corporações a resolver problemas de negócio de um jeito mais rápido, para que elas possam construir essas aplicações e poder resolver esses problemas usando tecnologia. e o eMoveme, ele vem para habilitar pessoas a ter mais poder de resolução de problemas e ela vem ajudar as empresas a acelerar a resolução de problemas de negócio. A Meditech, que é a minha empresa de treinamento, ela tem outra vibe, uma vibe de serviço, uma vibe educacional e ela tem essa brincadeira também de trazer a coisa do habilitar pessoas, potencializar pessoas e uma pegada também ligada com simplificar. então, sempre, você pode ter certeza que sempre vai ter alguma chance gigantesca de ter um treinamento gigantesco sobre tal assunto, eu vou tentar fazer uma conversa de 20 minutos falando a respeito daquele tópico e tentando trazer, cara, para mim o básico é isso, para mim minimamente é isso que a gente deveria estar prestando atenção e podendo experimentar. Então, para mim está muito ligado esse trabalho de olhar a tecnologia, para mim ela tem um componente do quanto que ela me ajuda a resolver problemas e a acelerar a resolução de problemas, habilitar pessoas a fazerem mais com menos e conecta com a história da tranquilidade, conecta com a frase de você sempre pode fazer menos e esse lance do simplificar. Simplificar é a coisa mais difícil que existe, é muito fácil fazer coisas complicadas e complexas, é muito fácil. O difícil é a gente conseguir achar aquilo que é essencial. Entre, não vou ficar falando já fazendo jabá da minha empresa, um dos produtos que eu considero um dos melhores produtos em relação a simplificar é o produto pelo qual a gente está fazendo essa transmissão que é o StreamYard, é um produto que eu uso já há algum tempo, por exemplo, e ele é excelente, ele é simples, o jeito que eu vou ali troco a cor, o jeito que aparece o nome do Daniel, que eu vi que o pessoal trocou no meio do caminho aqui, é isso, o pessoal ali, mudaram, coisinha pronto, está ali, está resolvido, está no padrão que tem que estar. As chances que a gente tem para poder operar, o jeito de usar os produtos, ele é simples, ele habilita que eu inicie uma transmissão, que eu conecte uma história, que eu faça uma coisa e está tudo certo. Então, o jogo, para mim, quando a gente desenvolve um produto ou melhora um processo de negócio, porque a inovação não está conectada só com fazer software, isso que a gente tem que estar muito ligado, inovar, inovação em gestão, desenvolver uma equipe baseada em autogestão, baseada em autonomia, responsabilidade, confiança, isso é gigantesco, conseguir desenvolver empresas que vão estar olhando mais para isso do que só inversamente olhar, tem um grande chefe lá e a gente fica fazendo o que ele manda a gente fazer, isso não vai servir mais, isso não habilita a gente a desenvolver nossas habilidades e a nos torná-los pessoas melhores, não habilita, simplesmente não habilita. Então, a tecnologia, as empresas, as organizações, elas vão ter que estar jogando esse jogo de conectar as pessoas com as suas missões. Tem um autor, o James Womack, que é bastante conhecido do pensamento Lean e ele traz muito isso, quer dizer, um processo deveria servir para conectar as pessoas ao seu propósito. Se isso não está acontecendo, o processo está errado e, normalmente, quando eu vejo uma empresa modelando um processo, é para saber apontar mais rápido de quem é a culpa de algo. A gente deveria estar não mais vivendo, faz décadas que a gente não deveria estar vivendo nesse formato de funcionamento, a gente deveria estar vivendo num formato de responsabilização, não de culpa. Eu me torno responsável por isso, pelo que é bom e pelo que é ruim. E se algo não está sendo bom, que pessoas me ajudem a fazer melhor e não fiquem apontando o dedo para mim, dizendo que não está legal. É muito interessante, a gente vive agora esses mundos de eleições e tal, a gente vê que a galera fica preocupada só em apontar o dedo para arrumar culpado, para poder se sobressair. Eu não me sobressaio por aquilo que eu faço de bem, eu me sobressaio deixando o outro ruim. É muito louco isso, porque isso é reflexo do que a gente vê nas organizações e nas corporações. E essas empresas vão acabar uma por uma. Elas vão ser compradas por alguém que vai aproveitar um pedacinho delas lá em relação à tecnologia ou alguma coisa que sobe e que tem algum tipo de sucesso ainda. Ou elas vão se obrigar a começar a comprar empresas mais jovens para ver se elas têm alguma chance de renovação, mas a maioria vai morrer. A maioria das empresas vão deixar de existir porque simplesmente elas não conseguem fazer o básico walk the talk. O que elas falam, o que elas bradam nas redes sociais, o que elas bradam nas paredes lá com as falas sobre cultura, sobre valores, etc. Não sobrevivem a dois porquês, não sobrevivem a duas perguntas, não sobrevivem a uma conversa de bar com alguém que trabalha ali dentro que pense que eu vou dar real, é uma droga trabalhar aqui. Então, eu vivo para construir organizações e pertencer a organizações que estão preocupadas em ser, em melhorar e aceitar que cada pessoa está no seu momento e no seu movimento e como que a gente conecta, como a gente constrói uma jornada que possa ser congruente em relação que as pessoas estão ali fazendo. E aí, faltou eu comentar para vocês aqui sobre essa história da tranquilidade. Eu considero essa palavra como a minha principal palavra. Eu sou, já fui mais responsável por manter sistemas de alta disponibilidade, sistemas críticos de produtos de tecnologia rodando, produtos que não poderiam ficar meia hora fora do ar do mês, não pode chegar nesse valor e para o sigil. Eu tenho que conseguir ter uma alta disponibilidade a segundos ou minutos ou zero de preferência. O melhor é que seja zero de interrupções de serviço e tal. E a única coisa que me trazia sempre nessas histórias é do tipo, cara, como que como que eu me organizo para fazer esse movimento acontecer sendo o mais tranquilo possível. O que eu quero, o que eu mais quero é aumentar a minha zona de conforto. Eu trabalho para aumentar a minha zona de conforto diariamente, tá? E eu acho que isso faz muito sentido, assim. Colou uma pergunta aqui, né? Qual o limite da tecnologia? daria para eu fazer a mesma pergunta se fosse qual o limite da tecnologia? Qual é o limite do humor? Qual é o limite da comédia? Para mim, está muito conectado todas essas histórias e eu vou falar sobre tecnologia, mas se trocar o assunto, vocês vão ver que vai se tornar muito parecido. Vocês devem ter acompanhado aqui no Brasil agora foi ativada a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela trata sobre privacidade, ela trata sobre segurança, ela fala sobre a gente valorizar o que as pessoas estão nos habilitando a falar sobre elas, a liberdade que elas nos dão sobre alguma coisa. E para mim, o limite da tecnologia, ela está nessa história do bem-estar, da formação, do quanto que eu estou ajudando as pessoas a terem mais tranquilidade sobre o que elas fazem e o quanto que essas pessoas estão se permitindo serem ajudadas em relação a isso. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, se eu morasse sozinho, quando eu for mais velho e acontecer por algum motivo de eu morar sozinho e isolado do mundo ou coisa parecida, eu não teria nenhum problema de estar usando um relógio que se percebesse que eu estou passando mal, avisasse alguém para que eu pudesse ser socorrido a tempo de não morrer, por exemplo. essa é uma questão com a gente pensando no limite da tecnologia e eu pensei, não, mas espera aí, cara, uma invasão de privacidade, cara, espera, se essa invasão de privacidade for algo consentido por você, um device que você conecta com um serviço que você reconhece que está te ajudando daqui a pouco numa qualidade de vida e numa independência, porque o plano B disso seria ter alguém morando comigo para cuidar de mim, digamos, estou indo no extremo aqui no exemplo, eu usaria sim essa tecnologia, o limite da tecnologia em relação ao limite do que a gente pode fazer é zero, eu treino basquete, não existe limite, eu treino basquete com o meu telefone apontado para a minha tabela, ele mapeia a quadra e eu consigo saber de que zonas eu estou arremessando, que tipos de arremesso eu executei durante o treino, qual foi o meu percentual de acerto e erro, eu não preciso mais contar arremessos certos porque eu configuro o aplicativo para ficar contando os arremessos certos de sequência para mim, eu fico ouvindo música com o meu fone de ouvido e o aplicativo ele vai dizendo one, two, three, ele vai me contando e eu sei quantos arremessos de sequência eu estou fazendo, isso para mim é a tecnologia me ajudando, mesmo que tenha três pessoas arremessando comigo na mesma tabela, depois que termina o treino, eu vou lá e marco quais daqueles arremessos sou eu e de todos os arremessos que foram dados ele mapeia quais foram só os meus arremessos, por exemplo, isso é a minha tecnologia, isso é shut up and take my money, sabe, tipo, é um serviço que eu assino e para mim ajuda demais porque eu não consigo ficar lembrando de ficar contando os arremessos se eu tenho errado ou quantos arremessos eu dei, isso me ajuda, então para mim o lance de achar tecnologias que ajudam, o StreamYard, por exemplo, shut up and take my money, tipo, é um serviço que eu pago porque ele me dá tranquilidade de fazer uma transmissão de onde for, exemplo, se a minha internet acabar agora, eu conecto via meu celular no link de acessar o StreamYard e eu volto em menos de um minuto aqui para estar com vocês, tá, se acabar a energia da minha casa, eu tenho um packzinho de bateria aqui que eu conecto com o Ring Light e eu tenho iluminação de novo, isso, porra, se eu posso ter isso ao meu favor, eu quero ter isso ao meu favor, eu quero ter algo simples que possa me ajudar a resolver problemas, então assim, o limite da tecnologia, ele, num lado de exploração, ele não tem limite, num lado de liberdade, a gente tem que ter bastante consciência em relação a isso, ao que que a gente está usando, como que a gente está usando a informação das pessoas, e isso, no caso da LGPD, ela vem ajudar a dar um limite porque infelizmente a maioria das empresas não se liga para isso e faz mau uso e elas vão começar a pagar por todos esses atos de mau uso que elas, de repente, não planejaram, não pensaram a respeito quando produziram essas tecnologias, então isso vai ajudar nesse sentido, tá. Qual o principal erro das empresas quando querem inserir tecnologias nas suas empresas? Pô, o principal erro é achar que é a tecnologia que resolve. É muito comum as empresas implantarem um software e entenderem que esse software implantado é que vai causar mudança. Esse software não faz nada, ele é só mais um sistema colocado ali, se você não usar esse sistema, ele não vai te ajudar de nada e é por isso que muitas vezes eu trago para as pessoas que para mim as tecnologias que mais me ajudam a evoluir é papel, caneta e reflexão. É isso que é o que mais me ajuda a fazer. Eu uso algumas ferramentas de software que me ajudam nessas reflexões também, né, algumas coisas que me ajudam a ter consistência de alguns hábitos que eu quero manter, né, que eu posso analisar como é que está sendo, como é que está acontecendo, enfim, são possibilidades. Mas para mim o principal erro é a gente não dar a autonomia e responsabilidade consciente e conjunta para as pessoas, porque também é muito comum as pessoas reclamarem de querer ter autonomia, mas elas não querem aceitar a responsabilidade que vem junto com isso. Então, pô, só porque eu tirei o sistema fora do ar duas horas, o pessoal fica reclamando comigo, tem a minha autonomia de testar as coisas e aí volta, volta e pensa o seguinte, não tem nenhum problema você deixar o sistema fora do ar duas horas, desde que não tenha ninguém usando, desde que não tenha nenhum cliente interessado em fazer uso daquele serviço, né, só que vamos combinar que em 2020 é quase impossível essa realidade acontecer. Todo sistema disponível online, ele tem que estar funcionando 24 por 7, não existe tempo de parada, não existe possibilidade de fazer parada funcionar, teve um serviço público aqui de Porto Alegre que ficou 3 dias fora do ar, porque eles foram fazer uma migração de banco de dados, isso não existe, é impossível conceber uma empresa que aceita ficar fora do ar por causa de um problema de infraestrutura, eu não sei que tem alguma questão muito fora do comum, teve empresas recentes agora que tiveram ataques e tiveram problemas e tal e aí demoraram lá para poder retornar, enfim, mas é a exceção da exceção da exceção, mas agora eu de forma programada vou deixar meu serviço fora do ar porque eu preciso olhar uma coisa que não combina com 2020, não combina, sinceramente não combina do meu jeito de pensar desde 2000, sei lá, 99, quando eu comecei a trabalhar com produtos e clientes e atendendo o telefone quando o sistema parava de funcionar, então eu desde 1999 já não aceito que o sistema fique fora do ar, mas é muito dessa história assim, veio aqui uma pergunta como é que a indústria 4.0 funciona, eu vou ir diferente para vocês, eu vou dizer vamos parar de versionar as coisas, eu acho que nem a indústria 1.0 está funcionando ainda, eu acho que quando a gente vai falar de teorias da administração e começar a trazer isso para o nosso dia a dia, a gente não conseguiu entender a base do pensamento Toyota quando a gente fala sobre valores e princípios e formação de pessoas, entendeu? E a gente vem falando sobre automação, robotização, inteligência artificial, um monte de coisa e a gente está esquecendo do básico que é valorizar as pessoas e valorizar o processo dessas pessoas, valorizar o quanto que essas pessoas estão buscando o seu caminho de aprendizado e de desenvolvimento e eu vejo e eu vejo assim, se eu fosse dizer sobre essas diferentes versões de coisas, indústria 4.0, educação, não sei o que lá, não importa, para mim, o lance está conectado com o quanto de autonomia, responsabilidade e confiança a gente está colocando em jogo, o quanto que eu confio que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem fazer, o quanto que eu estou escutando o que as pessoas estão me dizendo, capacidade de escuta, deixa eu no monólogo aqui, estou falando para vocês, vocês estão aí de repente anotando alguma coisa ou trocando uma ideia, enfim, mas eu estou muito mais interessado em saber que eu impactei alguém, se alguma pessoa que está me assistindo aqui disser assim, cara, já valeu, já anotei umas coisas aqui que valeram a pena para mim, são cumpridas, é uma forma de fazer. No pior dos casos, valeu para eu fazer uma reflexão sobre essa frase, a tecnologia não transforma e uma reflexão que eu guardei para mim, guardo para mim, montei uma reflexão sobre isso, já escrevi um pouco a respeito e para mim já é super válido poder estar compartilhando com vocês o jeito que eu tenho de pensar sobre isso, mas eu acho que olhando essa história das versionamentos de indústria, se eu pudesse dar uma dica, tipo, volta para a base lá do do toyotismo, das teorias de administração, com muita coisa de princípios que a gente esqueceu lá atrás. Vou dar um exemplo só, Deming tem princípios de gestão, acho que é o sétimo ou oitavo princípio dele, fala sobre eliminação de medo, tá? Eliminação de medo, a gente está falando de pós-1950, mais ou menos, quando ele começou a escrever essas histórias. Eliminação de medo é quase como uma ação fisiológica. Se a gente vai pegar Maslow e tratar a fisiologia dos sistemas das pessoas, a base de funcionamento em relação a isso, a gente há muito tempo pode tratar, então, se eu for pensar nesse escrito, nesse pensar aí do Deming e botar aí que tem, de repente, 70 anos de idade essa escrita dele, talvez um pouco menos, mas a gente está longe ainda de entender o que é a segurança psicológica e valorizar quem as pessoas são e buscar um ambiente de pertencimento. A gente continua pensando em variáveis muito malucas, assim, e tentar espremer as pessoas ao máximo para elas arrenderem e serem produtivas, né? Poderia falar só sobre produtividade aqui, se for o caso, mas eu acho que o lance da produtividade é muito doido, assim, a gente busca que as pessoas sejam ocupadas e não produtivas, essa foi a minha doideira. Para mim, a empresa júnior é o ambiente perfeito, cara, para você fazer essa aplicação, dessa mentalidade de focar no que vocês são bons. A primeira coisa é reunir as pessoas que estão presentes nessas estruturas e poder escrever. Escrevam o que vocês consideram que vocês são bons, o que vocês consideram que vocês não são bons. Do que vocês escreveram que vocês não são bons, escrevam do lado o que vocês querem ser melhor, porque de repente eu sou ruim em uma coisa e eu quero ser melhor naquela coisa. E algumas coisas eu sou ruim e eu não quero ser bom. Isso te ajuda a quê? Aquilo que eu sou bom eu posso me colocar a serviço de outras pessoas para ensinar para elas. O que eu não sou bom e quero aprender eu posso me conectar com pessoas que conseguem me ensinar sobre aquilo. Então, de qualquer modo eu já tenho um canal de aprendizagem, um jeito de poder operar em cima de projetos e tal. E aquilo que eu não sou bom e não quero ser bom eu tenho que deixar claro porque vai ter uma lacuna dentro da tática ali da equipe que alguém tem que preencher aquela lacuna porque ela não vai ser colocada. Então, assim, eu considero um ambiente de empresa júnior ele bastante interessante por isso porque todos vocês que participam de uma empresa júnior querem sair dela. Eu acho que é muito legal esse pensar, entendeu? Eu tenho o meu princípio número um é ser inútil. Toda vez que eu entro em algum projeto meu objetivo é me tornar inútil dentro dele. Eu não quero servir para mais nada ali. isso significa que as pessoas que participam comigo desenvolveram um grau de autonomia tem pessoas sendo capazes de tocar aquele projeto adiante e aquele projeto consegue viver ou continuar existindo sem a minha presença. O que quer dizer que se eu estiver participando dele eu posso estar me dedicando em outras áreas e outras estruturas por exemplo. Então eu acho muito interessante a gente poder se colocar dentro dessa estrutura e no caso de uma empresa júnior a gente não tem medo de dizer que daqui a algum tempo eu não quero fazer aquilo porque de fato daqui a algum tempo eu não vou estar mais fazendo aquele papel dentro da empresa júnior eu quero estar fazendo aquilo em outro lugar. E acho que é um excelente espaço para se trabalhar em relação a isso. Como superar barreiras para a implementação de tecnologias para o processo tecnológico é fazendo nada supera o fazer e o fazer ele precisa ter reflexões para que você possa identificar o que você fez até aquele momento e o que você vai continuar fazendo a partir da sequência daquilo. Mas superar barreiras ela vem com essa história do fazer porque o fazer vai te gerar reflexão sobre o que foi feito que foi legal o que foi feito que não foi tão legal vai te ajudar a refletir sobre como fazer melhor da próxima vez e essa consistência da reflexão é que vai fazendo a melhora acontecer. Então se eu quero ser bom por exemplo eu tomei a decisão de que eu quero começar a fazer treinamentos online gravados eu fiz muito pouco disso porque eu não encontrei um modelo onde isso para mim funcionasse eu acho que eu achei agora um modelo de fazer isso eu não estou preocupado se o meu primeiro treinamento se o meu segundo treinamento vai ser bom nem se o terceiro nem se o quarto vai ser bom eu só sei que eu vou começar a produzir mais e mais treinamentos e talvez quando eu fizer o décimo o vigésimo o centésimo talvez algum desses tenha sucesso mas eu estou sempre tentando superar o que eu fiz e aprender com o que eu acho que eu posso fazer diferente e ir trabalhando esses aspectos então para mim é uma constância em relação ao fazer e refletir e eu refletir só documentar isso só documentar esse processo do fazer e ir tocando vocês têm uma noção só como exemplo eu fiz um treinamento gratuito falando sobre uma metodologia ágil e eu fiz streaming na Twitch de todo esse processo eu demorei se não me engano foram 14 ou 15 sessões de streaming mais ou menos de uma hora uma hora e meia cada uma para gerar um treinamento de duas horas e um livro de 60 páginas está tudo documentado se quiser dar play lá assistir todo o processo de início ao fim se alguém quiser me manda um acesso em algum lugar na Twitch não está mais porque ela some depois de duas semanas mas e vocês entrarem na Twitch lá vocês vão encontrar as últimas sessões que eu fiz de um treinamento que eu lancei recentemente ela está lá então só o fato de documentar o que você faz já é sucesso entendeu e na real a dica que eu dou para vocês é isso vocês vão palestrar em algum lugar documenta o que vocês fizeram e fala sobre o que vocês fizeram e deu parar de fazer palestra aspiracional e fazer palestra sobre as histórias que vocês vivem e as coisas que vocês buscam e que vocês fazem entendeu isso para mim está o grande lance da coisa e eu acho que é isso aí fazer alguma pergunta aí vou dar o ar condicionado aqui que vocês tentarem muito bom muito bom essa é a minha especialidade o que é o lance assim por exemplo a experimentação ela começa a te dar um pouco dessas sensações desses limites e entendimento do que você quer fazer vou te dar um exemplo só ali atrás tem uma bateria ali está vendo em 2014 a minha filha queria tocar bateria minha filha queria ser baterista e eu sei lá eu 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 toco aqui meu violão minha guitarra e tal me divirto nesse lance mas tem um pianinho aqui também tem um teclado aqui e tal eu me divirto eu brinco eu sou muito situacional tipo achei legal essa música eu vou aprender a brincar com ela aqui e tal então meu estudo de música é muito empírico o processo ele vem de modo empírico e aí poxa ela quer tocar bateria cara vamos lá vamos entender qual é que é fiz contato com uma escola de música eles me sugeriram que quem sabe não ela é muito nova quem sabe ela entra primeiro numa coisa mais de introdução musical e depois no ano seguinte ela poderia de repente ir pra aula de bateria eu falei tudo bem e ela tem que ficar três horas dentro da escola de música eu ia ficar num café do lado trabalhando enquanto ela ficava ali porque eu achava ir lá deixar ela voltar pra casa voltar então eu fico no café do lado ali e aí eu pensei tá mas não é só essa bateria então dá pra fazer uma aula experimental eu fui fazer uma aula experimental de bateria e no final da primeira aula eu tava tocando uma música eu falei cara gostei desse negócio aqui apesar de eu saber que eu podia ficar trabalhando três horas no café eu podia trabalhar só duas horas no café e aí nessa uma hora eu podia tocar bateria e aí quando eu contava pras pessoas mas tu tem uma bateria eu falei não não tem bateria em casa não tem nem espaço pra ter uma bateria em casa e nem dinheiro pra comprar uma bateria e elas assim então não vale a pena e aí eu fui indo fui brincando e comecei vou fazer um mês vamos ver como é e eu notava que a cada semana eu começava a entender mais sobre aquilo ali e eu acho que eu tô gostando dessa história mas seria muito fácil depois da primeira aula experimental dizer não gostei acho que eu curto outra história mas não é isso aqui mas eu precisei experimentar aquilo ali pra fazer basquete basquete é um caso clássico também eu comecei a jogar basquete quando eu tinha 15 anos de idade e eu nunca tinha jogado basquete acho que até tinha participado em coisas de colégio e tal mas eu não tinha noção do que eu fazia não tinha noção do que eu fazia e aí de tanto me perguntarem se eu jogava basquete eu pedi pro meu pai cara coma uma bola que eu vou no clube começar a arremessar pra ver qual é que é entendeu porque sei lá compra uma bola e aí eu fui pro clube e tava lá amassando o aro amassando a tabela estragando a tabela do clube e aí vem um técnico desse clube que eu tava lá treinando e perguntou pra mim se eu jogava basquete cara eu acho que não tipo eu tô tentando aqui mas acho que eu não sei cara não tá rolando e aí ele me perguntou se eu queria participar de uma peneira daí eu falaria eu participar de uma peneira de um time de basquete e eu fui com certeza a pior pessoa que já passou por dentro de uma peneira de um basquete a pior pessoa eu não sabia o que que era o garfão eu não sabia o que que era lindo não sabia não tinha noção do que tava acontecendo e ao final desse processo ele falou assim olha cara a gente né infelizmente a gente não vai poder te aproveitar eu falei ainda bem porque se eu pudesse ser aproveitado que merda de time seria esse eu fiquei pensando assim na minha coisa mas ele falou assim mas é o seguinte eu vou começar a montar um grupo pra treinar vai ser na quadra externa do clube aqui e se tu tiver afim de participar toda terça e quinta a gente vai vai fazer isso e daí eu não tive dúvida cara eu não tinha nada a perder eu não tinha nada a perder eu já era o pior tu entendeu eu já era o pior então tu não tem nada a perder quando tu é o pior em alguma coisa na verdade tu não tem como te julgar porque tipo assim cara não adianta me julgar mano eu tô tentando sacar o que que tá rolando aqui e e aí cara eu comecei a treinar daqui a pouco na metade do ano uma pessoa me parou no recreio do colégio me disse pra eu começar a treinar no time do colégio e ele aconteceu no final daquele ano ali uma pessoa se machucou na equipe do time e eu fui chamado pra entrar pro time aí tava lá eu fardadinho com camiseta no banco lá sentado no final de um campeonato estadual aqui de Covizão Rio Grande do Sul e tal eu falei assim pô tá aí cara legal tipo show né aí no ano seguinte eu participo da peneira de novo e ando pro time e tal e depois quando eu entrei pra faculdade eu acabei tomando a decisão de parar de jogar não era exatamente eu tenho um problema crônico do joelho desde os 13 anos de idade falei cara isso aqui não vai poder ser minha carreira eu acho que eu tenho que vir pra esse lado aqui e dez anos depois disso eu volto a jogar basquete hoje eu tenho uma empresa de basquete então assim cara eu não sei no que que você vai ser bom eu não sou bom jogando basquete até hoje mas eu sei criar comunidades eu sei engajar pessoas eu sei modelar negócios que se sustentam negócios que escalam não sei se eu tô muito preocupado em criar unicórnios entendeu eu prefiro coisas mais reais assim nada contra de quem tá buscando criar um unicórnio talvez aí move um dia possa ser parecida com isso e a gente tá buscando modelos de escala pra ela mas eu não vivo pra criar um unicórnio eu vivo pra me desenvolver como pessoa desenvolver as pessoas que tão em volta a mim e se isso der certo talvez algum dia a gente crie uma coisa muito legal entendeu mas eu tô pela jornada não pelo resultado pra mim esse é o movimento assim então não se preocupa se você não se acha bom em nada eu me considero um generalista entendeu então eu não acho que eu sou eu não sou muito bom em muita coisa que eu faço entendeu ah eu sou um tocador de bateria excelente um dia eu pensei em trocar ela acho que eu preciso de uma bateria melhor e aí eu vi um baterista chamado Francis Cassol que é um dos caras que eu mais respeito e eu vi o Francis tocando numa bateria igual a essa que eu tenho e ele fazia exatamente o que ele fazia na super bateria que ele tem aí eu cheguei à conclusão que assim cara não é a bateria que é ruim entendeu e aí volta pra mim entendeu então a gente sempre bota a gente sempre responsabiliza outras coisas e não a gente sobre algo e aí volta pra mim eu pergunto e aí Daniel tu quer ser um baterista melhor igual o Francis ou tu tá tranquilo tocando teus rock e tocando as músicas e aprendendo a a brincar e tal e tudo mais e aí pra cada coisa que eu faço na vida eu tomo essa decisão não cara eu acho que tá bom eu acho que tá bom sim tá bom sim ah não eu quero ser bom pra caramba então tá então aqui eu vou botar energia e eu vou fazer então pra mim o lance é esse cara é tipo experimentem coisas e ao longo da vida vocês vão tomar a decisão do que que vai estar ganhando prioridade o que que não vai estar ganhando prioridade o fato é que hoje em dia se eu vou te dizer assim o que que eu quero ser bom eu quero ser bom em dormir cara quero ser bom em dormir quero ser bom em dormir quero ser bom em acordar sem precisar do alarme em dormir o suficiente hoje a minha se eu vou te dizer a única coisa que eu tenho regra é que eu preciso dormir uma quantidade X de horas preciso e a minha meta todo dia é conseguir acordar sem precisar bater o alarme então o meu dia começa bem assim cara acordei o alarme não tocou ah sucesso dormiu o suficiente acordei bem agora vamos começar o meu dia e termina esse lance assim beleza na real na real você vai descobrir quantas horas são as suas horas entendeu eu descobri que o meu limite tá entre 6 6 horas e meia é o meu momento assim se eu dormir 9 horas eu me estrago mas tem gente que precisa dormir 9 horas então tá massa dorme 9 horas entendeu agora eu já fui do outro extremo já fui do extremo que dormi 8 horas durante uma semana inteira entendeu somando os tempos que eu dormi durante a semana deu 8 horas não me ajudou muito né talvez tenha me ajudado naquela época por algum motivo mas no longo prazo não ajudou então acho que é muito desse movimento total total não fosse isso eu não tinha feito projetos ligados com gestão de tempo e coisas que eu faço e tal então acaba ajudando tudo ajuda é o seguinte ok Obrigado, obrigado, obrigado o convite e sucesso pra todo mundo, prática praticar o resto é lorota pratica, depois lê o livro, daí volta praticar, lê o livro de novo, pratica de novo e aí, só lendo o livro não serve pra nada, entendeu? Tem que ter prática tem que ir pro dia a dia e se experimentar, esse é o grande lance e obrigado de novo Falou Tchau, tchau